Olha, olha a cara, olha, tá se tremendo, ó, Maurício, eu não aguento mais, cara, todo dia eu falo com você, Maurício, todo dia, Maurício, todo dia, Maurício, você sabe que você tá errado, Maurício, olha o que que você fez, você tá matando, dessa vez você foi, ah, Maurício, 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 olha quanto brinquedo, você quebra tudo, você tira tudo, até a roupa você tirou, Maurício, você acha isso bonito, cara? Eu vou te botar pra adoção, quer voltar pra rua, Maurício? Você quer voltar pra rua? Hein? Eu não aguento mais, não me olha com essa, sabe o que eu tenho que socar a sua cara? É de socar, sonso, você é um sonso, eu que lute.